Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o CPTS, que fez 10 anos, eles até trouxeram várias informações sobre os 10 anos do fundo e tal, e vou conversar um pouco, fundo de quase 3 bi, o resultado desse mês foi bem fraco, tentei olhar o que houve, a gente vai olhar com um pouco mais calma, mas foi bem fraco, o dividendo foi de 8 centavos, segue perdendo cotistas, desde os últimos meses todos perdendo cotistas, liquidez de 8 milhões, segue aí high grade, aquela pegada de sempre, pagando 8 centavos, tivemos aí poucas compras definitivas, vendas foi até um pouco mais, o resultado bem fraco, o resultado acruado nos CRIs é 2 centavos, subiu 1 centavo em relação ao mês anterior, e o dos fundos imobiliários estava em menos 11 negativo, agora está em menos 9, mas continua estranhamente negativo, o fundo rapou o tacho, não tem correção monetária acurada, o fundo imobiliário não consegue mais extrair toda coisa, a gente vê a liquidez do meio de cotistas, hoje a gente está 30% em FIIs, está com uma merrequinha, caixa, maior de devedores, XP Properties, aquele conflitão que a gente está ligado, e o fundo está com 9,7% de alavancagem hoje, e agora a Selic subindo, ferrou, como é que faz, pois bem, o comentário marca, a gente pula e vamos focar aqui no que importa, não são os 10 anos do fundo e tal, ali fala um pouco da evolução do mercado de fundos imobiliários e tal, que o mercado evoluiu bastante, a gente tinha somente 100 fundos lá quando o CPTS foi lançado, o PL da indústria era de 25 bi, 90 mil cotistas, hoje é 10% do que a gente vê hoje, hoje são 500 fundos com quase 300 bi de PL. Outro gráfico que eu achei legal, foi o saldo médio do investidor de fundos imobiliários, ele fala, ele fala isso, ele fala isso aqui ó, pô, o grifo sumiu, mas enfim, lá antigamente o saldo médio investido em fundo imobiliário era de 37 mil reais, o que equivale hoje a 80 mil, valores de hoje né, e hoje esse valor é 2,700 o ticket médio do investidor, então você pensa cara, o investidor do fundo imobiliário hoje o ticket médio dele é 2.700 reais, produção anti-democrático né, antigamente era bem mais, e aí você pensa, o cara que investe 2 mil, tem 2.700 reais investido, cara, o base 10 ajuda ele bastante né, os fundos base 10 acabam ajudando ele bastante e tal, até que eles acabaram falando aí também né, aí ele fala um pouco do estoque de Cris né, que a gente tinha no passar lá em 2013, um estoque de 45 bi em Cris, com só 1 bilhão em detido por fundos imobiliários, hoje esse estoque tá em, tá em 200 milhões de, 211 milhões de reais, bilhões de reais né, e 75 bi que são detidos por fundos imobiliários, subiu de 3.2% pra 35%, então hoje os fundos aí são, são, o grande, o produto que absorve né, esses, esses Cris né, ele também fala de Cris que estão detidos por pessoa física diretamente, que eu já comentei, não acho que eu não comentei isso com você, mas com membros certamente, não vale a pena galera, se você tem Cris geralmente na sua carteira, se você não é muito rico, se você é uma pessoa normal, que não tem mais, quando eu falo muito rico cara, pra você ter Cris diretamente tem que ter no mínimo 5 milhões de investidos, se você tem menos que isso, não tem porque você ter Cris, compre fundos de Cris, terceiriza a gestão desses ativos, porque não tem, faz sentido você ter Cris diretamente, fora que pessoa física comprando Cris, cara, você sempre torna, você sempre enrabado pelos bancos, porque por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer que você tiver aqui, que eu já vi, tem aquele Cris da Arena MRV né, do rival do meu cruzeiro né, já tô com a blusa aqui, hoje tem jogo, já tô gravando, tem jogo, e cara, esse Cris foi emitido a CDI mais 5 ou CDI mais alguma coisa, eu já vi esse Cris em aplicativo de banco de corretora, sendo vendido a CDI mais 3, então o que que os caras fazem, eles compram o Cris, a CDI mais 5 e estão te vendendo a CDI mais 3, quando eles fazem isso, eles estão ganhando um caminhão de dinheiro nas suas costas, então não vale a pena, vale a pena comprar Cris diretamente, quando você já tem muito dinheiro, porque aí você já está em outro patamar da negociação, né, não é aquela coisa igual a pessoa física que vai lá, a app, o aplicativo do seu bancão, ah vou comprar um Cris aqui, não faz sentido cara, não faça isso, é besteira, compra fundo de Cris que é muito melhor, é, você vai ter um retorno, o retorno vai ser melhor, vai ser tudo melhor, né, e o risco menor, né. Então, ele fala um pouco aqui, e tudo, o estoque de Cris, como é que foi, né, e a participação dos fundos imobiliários nesse estoque, que não para de crescer, né, já foi maior lá em 2021, mas enfim, no auge da inflação e tal, mas tá indo, né, e os fundos cada vez mais presentes aí na indústria, performance do fundo, ele fala que a cota teve uma rentabilidade de 180%, né, retorno total, né, legal, isso aí dá que vale a CDI mais um e meio, IPCA mais cinco, né, e aí eles falam também, né, o que esperar daqui pra frente, é o fundo vai manter essa estratégia high grade que ele tem, né, esse fundo, galera, pra quem não sabe, no início, no início ele era high yield, ele era high yield, ele até fala um pouco, o histórico de default de Calotes, né, na carteira do CPTS, o fundo já investiu em 167 Cris, e somente 7 que deram problema, né, nesse ponto todo. E um negócio legal que eles falaram aqui, que eu acho bem, é, interessante, é o seguinte, que, que, o, o, quando você tá investindo em high yield, cara, se der um problema, a sua rentabilidade é destruída, ele coloca, pra eles verificar o que estamos dizendo, uma carteira que tá chamada de IPCA mais seis, após passar de um evento de, 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 de calote, dez por cento da carteira, terá uma rentabilidade de IPCA mais oito e meio, assumindo que o calote não é recuperado, né, então, vocês estão entendendo? Olha como é que não vale a pena, cara, eu brigo tanto de high yield, eu brigo tanto de calote, o pessoal fica assim, não, é, meu fundo deu calote, é só dez por cento do fundo que deu problema, tá tudo bem, sigo com esse fundo, compro mais, olha pro risco que tá fazendo, você tá comprando um risco lá em cima e o retorno vai lá embaixo, então não vale a pena, né, é, aquela coisa, o, 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 eu já falei com vocês isso inúmeras vezes, high yield tá morto, tá morto, os que estão aí operando, funcionando até hoje é porque estão aí, mas é um produto falido, né, é um produto muito falido, eles falam aqui, ó, importante que muitas vezes não é considerado que, embora uma carteira high yield ofereça uma taxa maior, a incorporar a probabilidade de um calote, o retorno dessa carteira acaba sendo mais penalizado devido a maior probabilidade desse evento ocorrer, né, e aí eles falam os calotes que eles tiveram, foram operações aí de loteamento de multiplicidade, e aí você vê a tira dessa brincadeira, só você puxar a tira, ó, tudo tira, né, regaçou o fundo, né, regaçou o tira, é, investimentos horríveis que o fundo teve, então não adianta nada, você fala assim, ah, não, comprei essa operação aqui, que era IPCA, mas não sei das quantas, e aí deu um calote, acabou, a sua tira vai pro saco, né, e a gente, o fundo perdeu 4 milhões dessa brincadeira, operações tudo lá de 2014, 2014, né, de 2014, aí, aqui ele fala disso, né, da questão, e o high grade pra esse fundo faz mais sentido, porque, além de ter menor risco de ter dor de cabeça, ele consegue girar, porque esse fundo trabalha com uma estratégia muito de giro, e ativo high yield você não gira, porque quem vai comprar essas tranqueiras, esses loteamentos de multipropriedade, essas bostas aí, ninguém vai comprar esses negócios, então você vai conseguir girar coisa high grade, não tem jeito de girar coisa high yield, esquece, aí mostra aqui a taxa média da carteira, que veio subindo com o tempo, e esse gráfico é muito interessante, porque você tem aqui, ó, no passado, lá em 2021, ele tinha esse nível de spread pra NTNB, né, que isso é um risco mais elevado do que aqui, que o spread é muito menor, claro, a NTNB foi subindo e tal, mas olha a taxa da carteira, saiu de 5.92 pra 6,7, né, então ele conseguiu melhorar a taxa média, e o spread hoje já não tá tão grande, mas a taxa tá melhor, então é menos risco com mais retorno, claro, se ele tivesse mantido a estratégia high yield, muito provavelmente, esse retorno aqui de 6,72 ia tá lá nos 8,5 e tal, não sei o que, mas tem aquela questão do calote que a gente já comentou. Aqui, o resultado em corrida não distribuído, hoje o fundo não tem nada, cara, se você liquidar, se o CPTS hoje ia dar um prejuízo de 11 centavos, né, se você pegar os CRIs e vender os fundos imobiliários, então não tem nada, o fundo tá assim, rapou o taxo total, né, pensar que no passado ele já teve a gordura bem elevada, né, de 18 centavos, 20 centavos e tal, né, hoje não mais, hoje o fundo rapou o taxo. Aqui ele fala da compromissada, que segue dando prejuízo, né, e cara, deflação vindo aí, Selic subindo, já sabem o que vai acontecer, né, e aí ele mostra o impacto das compromissadas no PL do fundo e tal, quando a inflação tava alta, o impacto foi positivo, mas depois disso o impacto foi negativo, e esse fundo, ele teve uma questão, né, que eles erraram a mão, a real foi essa, eles erraram a mão nas compromissadas, eles se alavancaram demais, a esperança que a Selic ia cair, não caiu tão rápido quanto eles esperavam, né, acabaram sendo pegos de contrapé, hoje esse fundo, galera, negocia 7,80, né, ele caiu aí recentemente, perdeu os 8 reais, reais, isso dá um retorno de IPCA líquido, né, IPCA mais 9.76, né, ou considerando só a carteira de fundos bilhados, já passa de IPCA mais 10, né, vamos ver aí pra onde é que ele vai, a mínima que esse fundo bateu, galera, deixa eu abrir aqui, foi aqui, ó, 7,50, por aí, então, quem sabe não chega lá, né, aqui a estratégia de CRI dele, a TI, de 12%, né, história de distribuição de dividendos e tal, as minhas últimas emissões todas que ele fez, a gente consegue ver, algumas com taxa muito boa, outras com taxas extremamente pornográficas, né, aqui as movimentações do mês, algumas compras, algumas vendas, teve um prejuízozinho aí, e as vendas de fundo imobiliário, e aqui a rentabilidade dele e tal, desde o início, a carteirinha de fundo imobiliário, e aqui o ADRE, cara, a gente precisa conversar dela, o fundo teve uma receita muito fraca esse mês, cara, olha isso, se você olhar, olha, olha só, vou travar aqui, ele teve, vamos desconsiderar julho, mas olha só, nos últimos meses todos, algo próximo de 30 milhões de reais, esse mês foi 20, cara, esse mês foi 20, aí você pega e olha, tenta descobrir de onde que veio, ó, gerava 15 com 4, mais ou menos, de negociação, esse mês foi 14 com 1 milhão, né, e aí acabou, e as despesas sempre altas, né, por causa da alavancagem, e aí o resultado foi 15 milhões, que foi 4,9 centavos, gerou muito pouco, né, a liquidez, é boa, você não tem o que falar, o número de cotistas vem estagnando e com tendência de queda, né, ficar de olho aí, os ativos dele aqui, né, os, 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 os crises, né, a gente tem 30% em fundo imobiliário e tem aqui os crises, a maior exposição da carteira de crise dele é a GCPR, né, conflitaço de interesses que a gente já conhece, e na carteira de, 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 fundos imobiliários dele, ó, também tem vários conflitos, né, galera, um ponto que eu nem passei e esqueci de falar com vocês, que é isso aqui, ó, quer ver? Alguns grifos sumiram, não sei o que aconteceu, quer ver? Ok, ó, isso aqui, ó, esse parágrafo, que nos 10 anos de fundo, a equipe não teve nenhuma saída, só as mesmas pessoas nos últimos 10 anos, aí que fica a minha pergunta, preciso pra gente terminar e encerrar esse vídeo, se nada mudou na equipe do CPTS, por que que o fundo tá assim? O que tá acontecendo com a Capitânia? Que teve uma queda, é, considerável de qualidade em tudo, né, o que tá acontecendo com a Capitânia? Porque se é a mesma equipe de gestão e tal, não tem por que as coisas estarem indo, estarem piorando, né, então, acho que o pessoal da Capitânia tá comendo bola, vamos ver se melhora, né, os conflitos de interesses estão ficando um pouco maiores, já estão ficando um pouco maiores, são maiores do que o fundo hoje, né, então acaba que isso acaba prejudicando. Mas é isso aí, galera, beleza? Então, valeu aí, tamo junto, até a próxima, se gostou já sabe, se inscreva, se gostou, mas deve ser mesmo, até a próxima, fui!